Olá pessoal, tudo bem? Galera, vocês tem noção do quanto é simples montar um sistema de emergência, um sistema off-grid com banco de baterias. Eu tenho aqui montado um sistema de emergência, um backup, para manter os meus equipamentos ligados numa eventual falta de energia da rede da concessionária. Todo esse gerenciamento é feito pelo quadro de transferência da Agência Solar, com a nossa placa de comando GS3.1. É a placa que monitora a tensão da rede, ela monitora a tensão de saída do seu inversor, ela monitora a tensão das baterias. Tem temporizadores, temporizador para passar para a rede, para solar, temporizador de pico. Então pessoal, é muito simples, eu tenho aqui montado o meu sistema off-grid de backup, porém pessoal, eu não utilizo painéis solares para manter a minha bateria carregada, porque como eu já tenho um sistema on-grid, que é um sistema conectado à rede da concessionária, eu pago apenas taxa mínima para a concessionária da minha região, então não tem necessidade de separar painéis para eu manter essa bateria carregada. Eu simplesmente tenho aqui um carregador inteligente, que ele mantém a minha bateria carregada. Vocês podem observar que agora está 3,6, bateria cheia. Se faltar energia da rede da concessionária, pessoal, o que vai acontecer? Automaticamente, a minha automação vai identificar que faltou energia, certo? Vai mandar o sinal, ligar meu inversor, que é um inversor off-grid, dimensionado para carga, que eu tenho aqui instalada, que é, eu tenho monitoramento, tenho toda a minha iluminação, algumas ferramentas, motor de portão, tá? Então esse sistema foi dimensionado para essa minha necessidade e você pode fazer isso para a sua necessidade. Você que tem aquaponia, tem sistema de internet, torre de internet, né? Várias situações, até mesmo para a sua residência. Quer manter aí iluminação, TV, geladeira, monitoramento, motor de portão em funcionamento numa eventual falta de energia da rede? Então você pode montar esse sistema igual está o meu aqui funcionando perfeitamente, tá, pessoal? Gastando pouco, tá? Gastando pouco. Vai ser baseado, né? Na sua, no seu consumo, o que você quer manter ligado, beleza? Então eu tenho aqui uma bateria de 150 amperes, um inversor USB onda senoidal pura, galera. Isso é importante, tá? Onda senoidal pura. Esse inversor, pessoal, é um inversor nacional, tem galetinha de um ano, né, do fabricante, a gente é representante aqui da USB e uma fonte usina, né, um carregador, que ele é um carregador inteligente e mantém a minha bateria sempre cheia. Então faltou energia da rede aqui, automaticamente vai assumir meu inversor. Vou fazer aqui para vocês uma simulação rápida, já vou deixar meu inversor desligado aqui, ó, ligado para vocês verem, tá? E vou fazer aqui a mudança. Perdão, vou deixar desligado para que a minha própria automação fazer, é, ligar o inversor para vocês verem, tá, pessoal? Então veja só que eu vou simular a queda de energia da rede, ó. Desligou. Então mandou o sinal, já ligou meu inversor. Vai temporizar aqui, né, para poder essa tensão do inversor estabilizar e vai passar para solar, né? Então é isso aí, galera. Então ligou, já transferiu aqui, ó, utilizando a energia do inversor. LED azul piscando, indicando falta de rede. Tudo automatizado, tá, pessoal? Sem ter riscos, né, para os seus equipamentos. Vai funcionar tudo aí perfeitamente. Temos inúmeros vídeos aí no nosso canal falando a respeito das automações, dando dicas, né, de instalação, de montagem, de funcionamento do sistema on-grid e off-grid. Beleza, galera? Então tá aí uma demonstração para vocês. Essa demonstração é com a automação que liga e desliga o inversor. Então ele vai ligar meu inversor, né? Faltou, ligou. Quando a energia voltar, vou simular aqui, ó. Voltou. O que que ele vai fazer? Vai dar o tempo também, né? Sempre temporizando. Vai passar para a rede e desligar meu inversor. Veja só. Passou para a rede e desligou meu inversor. Beleza, meus amigos? Então tá aí para vocês verem. E tenho também a automação com a função no-break. Como que funciona? O inversor vai ficar ligado direto, né? Fica ligado direto. E quando acabar a rede, vai passar de imediato, né, para usar a energia do inversor e não vai desligar nenhum equipamento. Então você que tem computador, não quer que desliga, é monitoramento de câmeras, né? Não quer que desliga na falta de energia da rede, automaticamente é feita essa troca sem desligar nenhum equipamento. Belezinha, galera? Deixa aquele like aí para a gente. Se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos. Um abraço e até mais!